Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é o Alan Frutuoso. Peço desculpas aí, minha voz é um pouquinho rouca, uma irritaçãozinha na garganta. Mas vamos lá para o que realmente importa. O Ministério da Verdade, do livro 1984, de George Orwell, esse livro, para quem não leu ainda, recomendo ele, mostra uma realidade distópica no qual o governo, o Estado, ele cria um ministério para poder monitorar as pessoas através de as teletelas, uma espécie de câmera, televisão, que monitora o que você está fazendo e controla a verdade. Ele determina o que é ou não é verdade, apagando, excluindo, qualquer fato que ele desconsidere que seja verdadeiro. A famosa censura, só que com uma forma, um mecanismo muito mais apurado, uma estrutura dentro desse livro. E parece que 1984 chegou mesmo em 2021, porque o Supremo Tribunal Federal resolveu transformar 1984 em realidade. Quem quiser ler esse livro aqui e analisar essa história, que vale muito a pena, é muito semelhante, esse livro eu coloquei ele com desconto de 39%, você compra ele agora por R$36,54. Vai ter que comprar agora. Aí a gente envia para a sua casa. O link vai estar aí na descrição do vídeo, vai estar lá, promoção 1984, você aproveita aí a sua oportunidade. Mas esta realidade, que é mostrada no livro, virou realidade também aqui no Brasil, porque o Supremo Tribunal, através da resolução 742-2021, o senhor Fux, no seu exercício da presidência do Supremo, determinou que agora o Supremo decidirá o que é verdade. Como isso? Eles vão montar uma mega estrutura com a cooperação de órgãos de Estado e entidades privadas. Leia-se entidades privadas, big techs, que já vêm censurando conservadores no mundo inteiro, banindo de suas redes, bem como era feito no livro 1984, e também dizendo o que é a verdade, através das agências de checagem. Só que isso aqui, que era algo que já ocorria por parte de jornais e de redes sociais, agora será determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Como vocês terem uma ideia aqui, as ações das resoluções previstas dizem o seguinte, número 1, atuação organizacional com as seguintes ações. Organização interna, interna, que significa o Supremo mesmo é que vai decidir. Organização interna, definição das atribuições dos responsáveis, pela execução e ações e reuniões periódicas, monitorando os resultados. Então terão ações contra quem não falar a suposta verdade que o STF quer determinar. E ter esse monitoramento. Essas instituições que estão agindo como censores vão se organizar, vão sentar e dizer eles agora estão falando sobre isso, estão tentando organizar uma manifestação disso, a gente precisa fazer uma ação de educação do que é a verdade na opinião do STF. Inclusive manifestação, 7 de setembro, continuamos arrecadando aqui os valores para o carro do sol no Rio de Janeiro. Você pode doar através do Pix aí embaixo, você acredita nessa causa da liberdade, você pode ajudar através da conta aí embaixo. 10 horas da manhã, Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, em frente à rua Miguel Lemos. E eu estarei em São Paulo às 2 horas da tarde com o presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. O grande ato que está colocando terror na esquerda, na esquerdalhada. Inclusive, terá um vídeo mais tarde que vai falando bem sobre esse assunto. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal para receber a notificação. Continuando aqui, né? Além dessa estrutura, como eu já falei aqui para vocês, terá o aperfeiçoamento de recursos tecnológicos, desenvolvimento e aquisição de recursos de tecnologia de informação para a identificação mais célere das práticas de desinformação e discursos de ódio. Percebam que eles vão investir em recursos tecnológicos para poder atacar os supostos discursos de ódio. Leia esse discurso de ódio, qualquer coisa que seja conservadora, né? Porque discurso de ódio é algo completamente não definido, né? O que seria um discurso de ódio? Eu odeio nazistas, por exemplo. Então, eu não posso expressar essa minha opinião. Isso é um discurso de ódio que tem que ser combatido? Discurso de ódio é o quê? Não é definido isso aqui. Então, discurso de ódio acaba na prática sendo tudo aquilo que tem uma expressão da realidade conservadora. Então, a esquerda vai lá e diz que isso é discurso de ódio. Muito conveniente. E o interessante é que diz que vai comprar, vai adquirir recursos tecnológicos para poder fazer esse monitoramento. É bizarro, né? É realmente em 1984. Lá esses recursos eram a teletela. O mesmo Supremo Tribunal Federal que diz que não pode gastar recursos, não é a mesma instituição, mas o Barroso é do Supremo Tribunal Federal e acaba se confundindo ali, acaba sendo a mesma coisa, de fato. São as mesmas opiniões, porque são as mesmas pessoas. Diz que não pode comprar impressora para a UDA eletrônica. Mas pode gastar aqui uma verba gigantesca para poder monitorar o que é verdade ou não. É o sistema agindo como uma máquina te atropelando, te triturando. C, a parte C da resolução do Supremo Tribunal Federal. Diálogos institucionais, aproximação do grupo gestor como instituições públicas, instituições públicas, leias de órgãos de Estado, e privadas que atuam no combate à desinformação. Órgãos de investigação, entidades e agências de checagem que buscam solucionar o problema da desinformação e, mais uma vez, dois discursos de ódio, bem como a realização de eventos e seminários. meu amigo, isso aqui basicamente é o seguinte, é o Facebook, que controla aí Instagram, controla o próprio Facebook, o WhatsApp, o Google, que tem aí o controle do YouTube, aqui por exemplo, se sentando à mesa com esses órgãos de status, e definindo aqui a aproximação desses grupos, decidirem ali qual será a ação contra essas pessoas, como, por exemplo, talvez banir o presidente dos Estados Unidos da rede social, enquanto o chefe do Talibã tem conta no Twitter. isso aqui é o Estado se juntando com monopólios privados para poder decidir o que é verdade, a verdade que eles querem. Dois, ações de comunicação para as seguintes ações, alfabetização midiática, capacitação de servidores, que serão ali os sensores de pratos técnicos, funcionários terceirizados, jornalistas profissionais e influenciadores digitais para identificação de práticas de desinformação dos cursos de ódio e formas de atuação para combatê-las. Quem nós vimos aqui, quando eles falam de influenciadores digitais, quem nós vimos há pouco tempo sentando com o ministro do Supremo para poder falar de democracia? Felipe Neto, influenciador digital. Você já viu algum influenciador digital aí de algum canal conservador ou alguma personalidade conservadora fazendo live ou se juntando ou sendo chamado para ser ouvido para dar a sua opinião por esses órgãos de Estado? Não. Então, quando eles falam aqui influenciadores digitais é abrindo a porteira para figuras como Felipe Neto pautarem e decidirem o que deve ser feito para combater o discurso de ódio. E aí nós vimos essa ação de desmonetização que aconteceu de alguns canais agora há pouco tempo. Inclusive, pessoal, a colaboração financeira que vocês dão aqui através do BITS é fundamental para a gente manter isso, tá? Porque não sabemos se amanhã poderemos ser os próximos a serem alvos de opiniões de influenciadores que querem tirar da sua frente a opinião conservadora da internet e usam isso como mecanismo para poder inviabilizar o nosso trabalho. Então, se você puder doar e colaborar isso ajuda a nos mantermos mais seguros nesse trabalho de luta contra esse tipo de trator do Estado vindo para cima da liberdade. Continuando, contestação de notícias falsas e publicações em uma página oficial do Supremo Tribunal Federal. Isso é institucionalização da censura. Quem dirá para você o que é verdade ou não será a página Verdades do STF. Verdades STF, na verdade, não é dois, é Verdades STF. Então, só será verdade o que estiver publicado lá. Se estiver publicado lá que a grama é amarela, que a grama é roxa, você vai ter que acreditar porque lá é que é a verdade. a verdade não é o que seus olhos veem, a verdade é o que o órgão de Estado diz para você. Fortalecimento de imagem e ações constantes de comunicação com materiais para públicos diversos com a finalidade de disseminar informações verdadeiras, de produzir conteúdo que gere engajamento positivo sobre o tribunal. Percebam isso aqui, eles vão gastar dinheiro público para poder gerar, disseminar e gerar engajamento positivo a favor do tribunal. É basicamente estou gastando dinheiro para convencê-los a gostarem de mim. É isso aqui. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal na resolução 472 do Supremo Tribunal Federal. E isso aqui obviamente faz parte de toda aquela cadeia de ações de reação ao ato de 7 de setembro e de controle total do Estado contra essa onda conservadora do Brasil. Essa força que é orgânica. Então você precisa de mecanismos tecnológicos, de disseminar informações para poder fazer com que as pessoas gostem de você e usar a máquina do Estado, usar recursos financeiros, usar exatamente o que eles dizem que nós usamos. Organização, disseminação em massa de determinada informação para poder ganhar engajamento. Não. Aqui a gente só faz o trabalho de informação e análise e as pessoas que assistem e gostam fazem isso porque estão vendo que o que está sendo falado aqui é o que os seus olhos veem. Basicamente dizendo que a grama é verde e a pessoa realmente a grama é verde. Enquanto todo mundo está dizendo que não é, que a grama é branca, eu estou vendo que é verde, não é possível. Então a pessoa acaba vendo um cara falando a verdade na internet e acaba sendo, ele acaba vindo para a realidade. É por isso que os canais de direita no YouTube crescem tanto e por isso que é necessário a máquina do Estado para poder calá-los. É absurdo essa resolução, é mais uma força aí de supressão das liberdades. E por isso eu te convido a 7 de setembro estar nas ruas para poder consolidar esse apoio ao presidente Bolsonaro que acaba canalizando essa expressão da liberdade e tem o poder e tem os recursos para poder garanti-la e tem o dever constitucional de garantir a nossa liberdade usando os meios das quatro linhas da Constituição. Inclusive lá diz que quando há um desequilíbrio institucional existe o poder 142 para poder reorganizar e trazer de volta a democracia para dentro das quatro linhas caso essa instituição não esteja agindo conforme está ali estabelecido. então o povo precisa apoiar qualquer tipo de ação em prol da liberdade. Tá bom? Vá pra rua não tenha medo de qualquer boato de internet de qualquer ameaça de vai ter esquerdista vai ter não sei o que a polícia está conosco. Vá tranquilo vai seguro estaremos lá. Tchau, tchau.